Falei lá do vencer, hoje tá com pataca, então taca macha nas avenidas Se segura gatona, sente adrenalina, hoje cê tá com os mestres da fuga Os traque de quebrada de Itaquina, assista, então taca macha nas avenidas Se segura... Salve rapaziada do canal, começando mais um videozão aqui E no vídeo de hoje eu tô trazendo esse GTA aqui do Paulo Game Theme, do K1 Games Theme Rapaziada, o crédito dele vai tá na descrição do vídeo, beleza? E o download vai tá lá nos comentários fixados Se você não sabe baixar esse GTA, primeiro link tá na descrição do vídeo Tem um tutorial ensinando passo a passo, beleza rapaziada? Mano, já deixa o likezão no vídeo aqui rapaziada Já ajuda a nós pegar aí 5.200 inscritos, falta muito pouco, beleza? Então já se inscreve aí se você é novo por aqui e é isso aí Não esquece de ativar o sininho de notificações Porque toda terça, quinta e sábado às 11 horas da manhã Tô postando vídeo pra vocês, beleza? De um GTA diferente de algum criador aí, beleza rapaziada? Dá atenção nesse calor aqui rapaziada que tá tendo pra vocês, mano Só carrão brabo de verdade aí pra vocês, ó Rebaixado com som Cê é louco, filho? Dá um link pra cê ver nesses brilhos desses carros Como é que tá rapaziada? Meu Deus do céu Ó, tem esse igual ali rapaziada Para ti, é um assaveiro E tem esse outro carro aí que eu acho que é um Jetta, mano Ó aquele doidinho ali rapaziada Aquele doidinho ali é doido pra roubar carro, mano Ó, antes de eu iniciar o vídeo o bicho roubou dois carros meus, mano E esses gordinhos safados de verde aqui, ó Fica encostando no carro, baguçando o bagulho e tudo, filho É, minha família, é desse jeito, mano Ó, então é isso aí, ó Só vou mostrar os carros aqui pra vocês, beleza rapaziada? Ainda falta mais dois, que é um da polícia E mais um outro carro lá, beleza rapaziada? Então é isso aí Os carros são esses aí que tá aparecendo pra vocês E aqui são as skins que tá tendo nesse GTA, rapaziada Dá um link pra vocês verem aqui nessa camuflada Tem essa aqui também, ó Essa daqui eu achei brabo, hein rapaziada? Meu Deus do céu Só tem esquizão na pesada aqui, filho Pra vocês, ó Meu Deus do céu, rapaziada Ó esse aqui do cabelo pintado, filho Será que tá na régua? Toma Ó o disfarcezão ali, ó Alinhado, naquele jeitão E a próxima skin, última aí, rapaziada É desse flamenguista aí, beleza? Então vamos ficar com a que eu mais gostei aqui, rapaziada Que foi essa daqui Apesar de todas que estão bonitas, tá ligado? Mas eu vou ficar com essa daqui Que eu achei mais da hora, mano E, rapaziada Vem aqui nas configurações Game Dá dois cliques aqui nesse primeiro opção, rapaziada Que é pra tá diminuindo o tráfico do jogo, beleza? Que é os carros, mano E se você quiser baixar os gráficos aqui, rapaziada É muito fácil Só você deixar dessa forma que eu tô fazendo aí pra vocês, tá ligado? Eu deixei tudo no máximo, mano Mas se você quiser Tá ligado? Se você tiver um celular fraco, mano Você pode dar uma diminuída aqui, ó E deixar assim, rapaziada Que o GTA vai ficar rodando liso no seu celular, beleza? Porque o... Porque tem gráfico aqui, entendeu? De brilho, esses bagulhos de luz, sombra Então é melhor você abaixar um pouco, beleza? Então é isso aí, rapaziada Vamos pra Rua do Grau Que também tá tendo nesse GTA aqui Que tá muito brabo Olha os gordinhos aí, fazendo a bagunça Eu tô falando Então vamos lá pra Rua do Grau, rapaziada Que eu vou tá mostrando as motos pra vocês Bom, rapaziada Já tamo aqui na Rua do Grau, ó Vou tá deixando aqui a localização pra vocês verem, ó Perto da Grove Street Pera aí que eu marquei errado, rapaziada É aqui, ó Em frente a essa setinha aqui, mano Pera aí, ó Aqui, ó Pronto Tá ligado? É em frente a Grove Street, rapaziada Todo mundo sabe onde que é que fica essa localização aqui Dessa favela, beleza? Então, é muito fácil, rapaziada Bora tá pegando as motos aqui agora pra vocês, mano Tá muito... Mano, só tem montadinha aqui nesse GTA, rapaziada Só montadinha, ó Se liga nessa aqui, ó Toma Ó, quando eu tô falando pra você que é só montadinha É só montadinha Se liga, CG99 Fanzoca, é titã, não sei Tá ligado? Ó isso aqui, rapaziada Isso aqui é titãzinha Startzera Montada A pop sem das entregas Meu Deus do céu, rapaziada Só tem moto braba aqui de verdade pra vocês Minha família Então é isso aí, ó Vamos tá ficando com a primeira moto aqui, ó Pera aí Vamos vir aqui na primeira aba Vamos tá ficando com essa aqui, ó E pra colocar em primeira pessoa é muito fácil Girando a lógica e troca de arma Que vai tá ativando, beleza? Então vamos tá montando essa moto aqui, rapaziada A primeira parte de moto Vou mostrar tudo, tudo, tudo Aqui nessa rua do grau, beleza? E a segunda aba de motos eu vou tá Tá mostrando na rua pra vocês, rapaziada Também tá com aquele mod Se você empinar A polícia vem atrás, tá ligado? Então tá muito da hora mesmo esse GTA, rapaziada Meu Deus do céu Ó, segura os graus Toma Toma, fi Tá ligado, minha rapaziada Só GTAzão brabo que eu trago aqui pra vocês, rapaziada E o melhor Tá pesando apenas CMB, fi Chapado de carro, moto, skin, tá ligado? Com o ROM, com as motos Entendeu, rapaziada? Textura Vegetação Gráfico Mano, GTAzão tá muito completo aí pra vocês, tá ligado? Pra quem tem celular fraco, lógico Ó, se liga Ó, ó o grauzinho de bis A bisteca, fi Toma Ó, o pai tá abração, hein? Quase bate Vamos que vamos, rapaziada Fica até o final desse vídeo aí, rapaziada Que eu vou tá tendo uns memes aí na frente pra vocês também, tá ligado? Do nada eu solto um meme pra vocês, fi Se liga Toma Já bati aqui também, ó Eits, grama Bração no mundo, fi Se liga Tom, grauzinho Chama Chama É, é minha família, tá ligado? Rapaziada, me segue lá no Instagram também Que é Arroba TG Adelane Souza Vai tá na descrição do vídeo Vou aparecendo aí na tela pra vocês, beleza? Então é isso aí, ó Vamos tá pegando a próxima moto aqui, rapaziada Bora tá dando peãozinho com ela agora, mano Acho que é a CG99, ó Montada Todas as motos aqui é montadinha, fi Se liga E a handling delas tá boa, tá ligado, rapaziada? Pra dar grau, mano Cê é doido, pivete Olha Porra O K1 Games mais o Pogame tem Cê é doido, fi Brocou, pivete Se liga Ó O Pé, pivete Tá viajando, hein? Se liga Tá ligado, meu pivete Ó Vamos tá pegando a próxima moto aqui Que tá na FCR Que é essa titanzeira aqui, rapaziada Só o cano, fi Se liga Ó Toma Titã com os kits de 2025, fi Acho que é isso Sei lá, é 25 anos, mano É 25 anos, né? É 2025, né? É 25 anos Ó eu chapando na linguiça, fi Vamos lá, rapaziada Vamos tá terminando de dar um grauzinho aqui, ó Se liga Toma Vou tentar puxar um zerinho, ó Ó Ó Se liga, vai Ah, não dá, rapaziada O celular tá quebrado a tela, fi Então é isso aí Vamos tá pegando a próxima moto aqui Que é essa titanzeira, rapaziada E vamos pra rua, tá ligado? Vamos tá dando umas arribadas lá na rua, fi Se liga só como é que tá essas motos, rapaziada Rapaz Cê é doido, fi GTAzão tá muito brabo aí, ó Já joguei aqui não sei quantas vezes, rapaziada Não tá dando erro no meu celular, tá ligado? E é isso aí O GTAzão tá brabo demais, fi Não tá crashando uma vez sequer, mano Tá ligado? Agora se crashando no seu celular, rapaziada É muito fácil Só abaixar os gráficos lá Do jeito que eu ensinei no começo do vídeo, beleza? Então é isso aí, ó Segura os grauzão, fi Os graus não para Opa Já tamo aqui, ó Toma Ô, porra Já bati aqui, ó Vamos lá pegar logo a próxima moto, rapaziada Sem enrolação Vamos pegar essa startzera aqui, ó Montadinho Se liga, ô doidão Vai bater na minha moto, hein Ó, vai tomar logo um monte de brocão aqui, ó Cê tá viajando, hein Oxe Tá viajando, hein, pivete Te parando Nós vai entrar na porrada Eu não vou regar pra tu, não, hein Tá sendo que eu tô de brincadeira contigo Toma o seu, doidinho Cê tá viajando? Bora meter marcha, rapaziada Se liga Ah, caralho Se liga, pivete Opa Já tamo aqui já no outro lugar, rapaziada Do nada Segura Ó, já vamos aqui agora com a Pop 100 das entregas, ó 110, 110, 100 Sei lá Só sei que é a Pop 100, fio Eu conheço como Pop 100, tá ligado? Então é Pop 100 pra mim Vai Toma Em 10 cilindrada acho que não muda muita coisa não, né, rapaziada Não muda Não sei, fio Se muda eu não sei, tá ligado? Mas pra mim vai ser a mesma coisa 110 ou é 100, mano Vai ser sempre Pop 100 pra mim Segura Toma Opa, neguinho Sai da frente, fio Ó, já tamo aqui com a outra moto, rapaziada Que é uma fanzol Que é insegura O pai tá ao toque hoje, hein Essa aqui tá substituindo com a The Bike, rapaziada Que é aquele Qual é o nome? O quadriciclo, tá ligado? Olha O vídeo tá cheio de corte, rapaziada Tá pior que alguém com depressão Brincadeira, rapaziada Ô, peste, mano Mas é isso aí, ó Vamos que vamos Eu deixei o vídeo, rapaziada Cheio de corte, assim, tá ligado? Porque tinha ficado grande E eu tô narrando, né? Porque eu não gosto de ficar gravando com o fone Porque minha voz sai zoada, rapaziada Mas é isso aí, ó Bora Ó, segura os graus, fio Aí eu tô cortando o vídeo, tá ligado? Porque ele ficou muito grande Ficou uns 12 minutos, fio Aí eu tive que cortar uns 2 minutos, tá ligado? Pra dar 10 Eu não gosto de deixar muito longo, não, rapaziada O máximo aqui é 10 minutos Segura Ó a CG99 Como é que ficou pelo, rapaziada Meu Deus do céu, fio Rapaziada, não perca tempo Já vai baixar esse GTA Que vai tá lá nos comentários fixados, beleza? Já passa no canal dos criadores também Já se inscreve aqui nesse canal, mano Tô todo doido hoje, rapaziada Mas é isso aí, véi Cês tem que fazer isso aí, tá ligado? Porque eu sei que a maioria que me assiste aqui, ó Não é inscrito no canal, véi Tá ligado? De 100% Apenas 25% É o meu público E 75% É de pessoas que não é inscrito no canal, véi Tá ligado? Então se inscreve aí, pivete Cê tá viajando Cê quer tomar um brocão na testa, ó Ó Vai tomar um brocão na testa, fio Se liga Ó a olhadinha chave de lado, fio Toma Ó os homens Vai vir na bota aí, doidão Vem Ó Ó, ó, ó Ó o grosão de lobado aqui, ó Cantinho, ó E pega Já bati, ó Meu Deus do céu Os homens vão me pegar, rapaziada Bota a arma na mão, ó Qual foi, dedinho? Toma É, tá viajando, hein? Rapaziada Se inscreve no canal, mano Deixa o likezão aí E não esquece de ativar o sininho, não, véi Porque toda a testa Quem sabe eu tô postando vídeo pra vocês, beleza? Então eu vou tá finalizando o vídeo por aqui, ó Matando todo mundo, pivete Valeu O GTS não tá bravo Vai baixar Comentário fixado Fui Tchau Tchau